Olá, bom dia! Neste fim de manhã na praia de Areia Árvore em Vila do Conde, estou virada para Norte, para Vila do Conde. Depois de uma sexta feia chuvosa todo dia na minha terrinha, eu estou a 20 quilómetros da minha terrinha, o solo hoje abriu meio envergonhado, mas ele está bem aberto neste momento. Este vídeo é para a Elisabete e para a Laurinha, filha, que eu conheço hoje também há pouco tempo. Tenho-as acompanhado nos vídeos em direto e hoje de manhã ouvi o vídeo da Elisabete que fez ontem à noite com a Laurinha. É o seguinte, Elisabete, como comentou, é que eu estou aqui na rua, falo alto para o vídeo, o povo que passa não precisa de saber tudo. Eu de manhã ouvi o seu vídeo porque à noite, quando me deitei, ainda não estava em direto. E apercebi-me que alguém fez, clonou a sua página. Quando eu abrando, está a gente a passar aqui à minha beira, aqui junto ao mar. Fui pesquisar e de facto encontrei o nome da Elisabete Taróloga e apercebi-me que sim, que tem as fotos e vídeos da Elisabete dos últimos dias. Daí que eu penso que a primeira foto que está nesse perfil é o pãozinho na torradeira ou no forno. E grande sacanagem. Eu participei no Facebook como perfil falso porque a Elisabete o disse e eu verifiquei. Agora vamos aguardar que o Facebook diga alguma coisa. Vamos ver se não me vai pôr Q.O. Mas porque eu ouvi pela voz da Elisabete o que lhe estava a acontecer. Por isso, Elisabete, logo que esteja alguma situação resolvida, ou seja, que seja eliminada a dita página falsa, comente lá na sua página para eu verificar. Afinal, há muito pouco que não presta mesmo para nadinha. A Elisabete já sabe quem é. Ah, se não, deita as cartas. A Elisabete deita as cartas e põe o pêndulo. E já vejo se a Elisabete tem ou não razão. Beijinhos e um bom dia deste sábado de 12 de 12 de 2020. Na Praia da Areia e Árvore, em Vila do Ponto. Sejam felizes as duas. A Laurinha que goste muito. Amém, amém e amém.